Louco de saudade A vida não é vida, viver longe de você A solidão machuca, pele e o peito é um perigo Ficar sem ter o amor, eu já sei, eu não consigo Vem, vem me amar E eu estou a te esperar Vem, vem me amar E eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo tá na cama, não é só Sua foto no espelho é como nascer do sol Ficou a minha vida e também meu coração E logo pro meu passo me tirar da solidão Caí dentro do laço e não consigo me soltar A paixão me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar E eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Se balança, se balança É o rei do forró que apixava juntinho com vocês Volume 8 Louco de saudade, te liguei pra te falar A por te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer A vida não é vida, a vida é longe de você A solidão machuca, pera o peito, é um perigo Ficar sem ter o amor, eu já sei, eu não consigo Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo tá na cama no lençol Só foto no espelho é como nascer do sol Ficou a minha vida e também meu coração Vem logo pro meu passo me tirar da solidão Caí dentro do laço e não consigo me soltar A paixão me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem, vem me amar Eu estou a te esperar 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 Eu estou a te esperar